Lígia estava se sentindo perdida dentro da própria casa. Sem saber o que fazer, recorreu a uma personal organais. Estava um momento de bastante desespero, porque a desordem estava muita. Muito bagunçada, não sabia onde estavam as minhas roupas, meus sapatos. Então eu precisei recorrer à ajuda das meninas para conseguir colocar tudo em ordem. Na primeira conversa, elas levantam os pontos que precisam ser melhorados. Logo propõe uma solução. Primeiramente a gente categoriza tudo, separa item por item. Blusa no seu devido lugar, tudo é separado individualmente. E a primeira coisa que nós fizemos aqui na Lígia foi dividir os espaços, modificar os espaços. Onde era o espaço do marido dela passou a ser dela e dela do marido dela. Porque é assim que a gente vai organizando, passo a passo. A profissão personal organais é nova no Brasil, mas no exterior já faz sucesso. É, a gente detecta as dificuldades, os problemas e procura ao máximo resolver o problema do nosso cliente. É para isso que é a nossa profissão. As amigas se especializaram e se sentem realizadas com o trabalho. É gratificante. A economia no Brasil ainda não se recuperou do ápice da crise em 2016. Prova disso são os 13 milhões de desempregados que existem em todo o Brasil. Isso segundo o levantamento feito pelo IBGE o ano passado. A necessidade nos dias de hoje de inovação e criatividade é essencial. Segundo estudos econômicos, 60% da população mundial trabalha na informalidade. Mas para esse economista, os brasileiros se destacam no empreendedorismo. Essa crise ainda está muito forte, o alto desemprego que está. Então o brasileiro procura coisas para fazer. Eu estou desempregado, eu vou ficar a Deus dará? Não, eu preciso buscar alguma coisa para me fazer. Eu vou buscar empreender com algum negócio.